Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. É muito bom estar aqui com você e dividir esse momento tão especial, o dia que Deus fez, para estarmos felizes, cheios de paz, de amor, de alegria, que sejam esses sentimentos que envolvam a tua vida, o teu coração, a sua família. Sempre oro assim, Senhor, me enche de paz, de alegria, de amor. Esperança, esperança que vai dar tudo certo, que possamos ter fé e acreditar e confiar que somos capazes também de vencer esses desafios que acontecem, que aparecem na nossa vida. Deus te abençoe. Eu quero convidar você para entrar nas nossas redes sociais, começar esse programa falando do nosso Instagram e lá do Facebook. A gente sempre coloca o programa que vai ao ar. Então, ali você vai conhecer, já vai se preparando, né? E aí compartilhando com seus amigos, com suas amigas, o que vai ao ar. E também lá no YouTube você pode ver todos os programas que já foram ao ar. Então, também é legal. Se você perdeu algum, algum tema legal, entra lá no YouTube. Aí você vê direitinho todos os temas, fica descrito bem fácil de entender o que foi ao ar. Então, você vai ali e aí tem um programa que te interessa, assiste, compartilha. E aí, abençoa aqui a Boas Novas e abençoa também a sua vida. Fora isso, entra no nosso site, www.boasnovas.tv. Lá você vai conhecer toda a programação e também pode se tornar um semeador aqui da Boas Novas. A gente está aí, um trabalho de formiguinha. Muitas pessoas fazendo um pouco, faz toda a diferença, porque somando tudo isso, é um grande projeto, é um grande sonho. Já tem anos aí fazendo a diferença na casa, na família brasileira. E também a gente entra lá em hospitais, lugares que você queria levar a palavra e não consegue. Lá no presídio, quantos testemunhos chegam para a gente dizendo, fui abençoado pela Boas Novas. Então, fui abençoado por você que faz parte daqui da Boas Novas. Hoje nós vamos falar sobre tratamentos estéticos. A gente sempre traz temas bem interessantes, variados, sobre saúde, comportamento, também na área financeira. E hoje vamos falar de tratamentos estéticos. E a Juliana Fernandes vai participar. Tudo bom? Oi, tudo ótimo. Ela que é esteticista e vai trazer para a gente aqui também a Jennifer, né? É você que vai trazer? Não, é a Rose. Já trouxe, né? Uma vez aqui. Já trouxe também. Mas faz os tratamentos estéticos. Obrigada por ter a presença, tá? Então, a Rose Caldas é professora de estética e esteticista da Labelle. Isso. E vai trazer a Jennifer. Jennifer. Vai fazer um tratamento aqui no ar. Isso. Vamos fazer um tratamento. Que bacana. Então, pronta. Vamos falar e colocar em prática, né? Com a Jennifer. A Selma é Bartels. 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 Tudo bom? Tudo bom. Obrigada por vir aqui. Obrigada a eu. Obrigada por vir aqui um pouquinho. E ela é profissional de estética médica e acadêmica de biomedicina. Isso. Então, a gente tem aqui um time completo, né? Para falar, compartilhar os conhecimentos. E vamos falar de verão também, né? Porque nessa época do ano tem que ter os cuidados especiais. Vamos ter louvor com a Daiane Alves. Tudo bom? Sempre aqui em casa. Sempre. Sempre à vontade com vocês. Como é que estão os projetos? Como é que estão? Ai, agora é um projeto novo, né? Entrando em 2018. Agora em 2018. Estou na expectativa de gravar single novo, fazer clipe. Também agitar a questão do programa, lá do Cupcake com Cereja. E vamos que vamos. Eita, que bom, né? Ano novo. Dá essa vantagem de fazer coisas novas. Tem que ser assim mesmo, né? Não pode parar. E vamos também ter o louvor com a Kátia Balbino. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, querida. Muito feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que você vem no Espaço Menino, né? Sim, é a primeira vez. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho do teu trabalho. Como é que tem sido? Como é que começou? Bom, esse CD nós levamos três anos para gravar e nós lançamos agora, em setembro. Que maravilha. E ele foi uma promessa que Deus me fez ainda na minha adolescência. Ah, deixa eu mostrar aqui o CD da Kátia. E 17 anos depois a promessa se cumpriu. O tempo de Deus chegou. Que lindo. Está aqui embaladinho que ela deu para mim. Aqui, onde é que eu mostro? Está certinho aqui? Opa, aqui a Kátia. Linda a capa. Essas fotos você tirou onde? Eu tirei na barra. O fotógrafo foi o Alex Mendes. Fez esse trabalho lindo. Parabéns. Então vai cantar para a gente, né? Você vai cantar a música... A primavera vai chegar. A primavera vai chegar. Isso. Que lindo. Flores. Isso. Novidades de vida, né? Aquela semente que brota. Isso. Depois de um tempo, o tempo de Deus chega e vem com as suas cores, com as suas flores, trazendo o abraço de Deus e a resposta do Senhor. E isolando o bom perfume, né? Exato. Que é o bom perfume da nossa vida, o Senhor. Vamos cantar, então? Vamos. Então vem para cá, para esse espaço, vamos cantar a música. E abençoe. O tempo passa e todos ficam a se perguntar, será que os seus sonhos, seus projetos, seus planos vão se realizar? Todos dizem, todos dizem, que Deus de ti esqueceu. Não acredite nessa mentira, Deus não esquece os seus. Você olha e não vê, a primavera chegar. Está tão frio neste deserto, parece que o inverno está longe de terminar. A chuva ainda não cessou, o tempo de Deus ainda não chegou. Mas espere e deposita a sua confiança no Senhor. As promessas de Deus para você não morreram, não ficaram esquecidas. Uma alma Ele cumprirá. Operando Deus, quem o impedirá? A primavera da sua vida vai chegar. Junto aos princípios você irá sentar. O ódio sobre a sua cabeça derralou. Te fazendo o mais que vem o pedor. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ele é fiel para o fim. O tempo passa e todos ficam a se perguntar. Abraão, quando será que Sara um filho irá te dar? Todos dizem, isto é impossível. Como poderá Sara gerar um filho na sua felice? Mas o grande é o chão, aquele que te dispensou. Há algo difícil para mim, não, não há. Parei numa semente com mais estrelas do céu. E para a glória de Deus, o menino Isaac nasceu. As promessas de Deus não morreram, não ficaram esquecidas. Uma alma Ele cumprirá. Operando em Deus, quem o impedirá? A primavera da sua vida vai chegar. Junto aos princípios você irá sentar. O ódio sobre sua cabeça derrubou. Te fazendo o mais que vencedor. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ele é fiel para o fim. As promessas de Deus pra você. Não morreram, não ficaram esquecidas. Uma alma Ele cumprirá. Operando em Deus, quem o impedirá? A primavera da sua vida vai chegar. Junto aos princípios você irá sentar. O ódio sobre sua cabeça derrubou. Te fazendo o mais que vencedor. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ele é fiel para cumprir. Vai chegar, a primavera da sua vida vai chegar. Vai chegar, você vai ver, valeu a pena esperar. Vai chegar, oh, oh, oh. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, a primavera da sua vida vai chegar. Eu creio, vai chegar. A palavra de Deus diz, o coração alegre formoseia o rosto. Hoje nós estamos falando sobre estética, mas também o coração alegre faz tão bem. Quando a gente está triste ou preocupado, a gente fica tensa, a gente fica sério. Mas quando a gente está em paz, não que não tenha problema, mas a gente está confiando que o Senhor está cuidando, a gente fica melhor. A gente fala com as pessoas com mais calma, sorrir mais. Que o nosso coração possa ser assim, esse coração alegre. E o nosso rosto vai refletir esse amor, essa graça do Senhor. Bom, vamos aprender também, né, como deixar nossa pele melhor, como deixar os cuidados com o corpo melhor. E é falar de estética, tratamento de estética, é falar do corpo inteiro, né? Sim. Nessa época de verão, o corpo está sendo mais procurado, né? A parte facial, ela fica um pouquinho esquecida, né? E o pessoal fica se preocupando mais com a parte corporal. E, gente, tem mais do que nunca uma variedade de coisas, né, que inventaram para se fazer, que faz bem, e outros nem tanto, né? Algumas coisas são mais assim, não é que elas não são tão profundas, mas elas são mais relaxantes, né? E outras, não, elas realmente dão um resultado bem significativo. Sim, a estética, ela traz um resultado maravilhoso. É óbvio que você tem que fazer uma, ter uma continuidade. Isso, faz toda a diferença. Para você poder manter aquilo que você conseguiu. E ter uma alimentação balanceada, praticar esportes também faz parte. Verdade. Água, né? Se hidratar bastante, que faz toda a diferença, ainda mais do calosão. Vamos falar, então, alguns tratamentos estéticos? Fala aí para mim, eu não sei. Vamos lá, temos vários, né? Hoje, no verão, está sendo muito buscado criolipólise, que é um equipamento que faz o resfriamento de células de gordura. Esse está sendo muito procurado. É para a celulite, esse? Não, para a gordura localizada mesmo. Já será? Ele é para a redução da gordura localizada. Para a celulite, tem a procura de outros equipamentos, outros tratamentos que a gente até tem. A clínica é a radiofrequência, ajuda para a celulite, carboxoterapia. Então, é aquilo que você falou, tem uma gama enorme de procedimentos. Só que, assim, a gente tem que avaliar qual é o adequado para cada um, né? Quer dizer, tem algumas pessoas que vão se adaptar mais com certos procedimentos e outras não. Então, ele é basicamente individualizado. Rose, fala para mim, questões que estão sendo procuradas aí. Então, obrigada, tá, pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui. A Labelle agradece. Tem muitos, muitos tratamentos, né? Então, época de verão, o pessoal corre para as clínicas, né? Corre para as esteticistas. Como as casca morenas, né? Tem os bronzeamentos artificiais. Tem os bronzeamentos artificiais. Ainda tem, não de câmeras, né, que foi proibida. Hoje tem jato, né, que é como se fosse uma tinta, que aí elas procuram. E tem muito tratamento. Hoje a tecnologia aumentou muito, né? Os aparelhos estão muito bons, né? Produtos bons também. Esteticistas também estão melhores no mercado. Então, assim, o pessoal está vendo, né? As pessoas estão vendo que existe realmente uma necessidade. Hoje a estética ficou mais acessível, né? Ficou mais acessível algumas pessoas. Então, hoje as pessoas têm procurado bastante as clínicas, né? Então, principalmente nessa época de verão. Porque, então, elas querem, assim, aparelhos que realmente tenham um efeito muito rápido, né? Como a criolipose, a criofrequência também, que é o resfriamento também na ponteira, que faz esse contato, dá um choque, né? Nas células adiposas. E tem essa redução também, né? A drenagem também. E tem a drenagem linfática, que é... Não pode ficar sem, né? A drenagem linfática. Isso é pro ano inteiro. Isso é pro ano inteiro. A drenagem linfática é aquela que é com a mão, que vai apertando e vai... Não, então, essa drenagem linfática é manual. Essa é a massagem modeladora. Uma moça postor aqui na cintura dela e... É, essa é modeladora. Meu Deus do céu. Essa é a modeladora. Ela tá pagando pra ser maltratada. É, é porque essa tem mais, né? Ela pega mais força, né? Pra fazer essa modelagem do corpo mesmo. E a drenagem linfática é aquilo que eu vou demonstrar depois com a nossa... É isso que você vai mostrar depois, gente? Isso, eu vou mostrar a drenagem porque, assim, é uma... Também tem um pouquinho de redução de medida, né? Não de gordura em si. E eu vou falar um pouquinho sobre a drenagem linfática depois. Depois, perfeito. Então, vamos deixar a drenagem, deixar a curiosidade aí, né? Na mulherada. E você, me fala quais são aí as novidades dos tratamentos. Então, eu sou Selma Bartos. Obrigada também por essa oportunidade de poder falar do nosso trabalho. E em nome do Espaço Anamelo, que eu agora faço parte da equipe, eu trabalho com uma diretriz muito focada em facial. Porque eu escolhi, abracei. E eu acho que como o rosto chega primeiro, é muito importante que a gente tenha sempre a felicidade de estar no mundo, contribuindo com uma mudança que acompanha todo o tempo, né? Hoje em dia, as pessoas vão a todos os lugares no mundo. Você precisa da sua imagem. Você é uma pessoa pública sempre. Nunca foi tirado tanto selfie, né? Nunca. A partir do momento que você sai da sua casa e vai comprar um pão, você já é pública. As pessoas não eram tão preocupadas assim, mas essa era da foto digital também fez com que as pessoas tivessem mais cuidado. Então, o microagulhamento, que é a minha especialização, ele faz uma mudança muito global na face e te dá um resultado em 3, 4 dias de uma mudança fantástica. Você realmente tem um resultado muito bom. Ele trabalha a volumização do tecido, as irregularidades, as cicatrizes de acne e até outras. Então, o que é necessário realmente para que você tenha um rosto com um linear apropriado, é que você trate o tecido. Não adianta você pegar uma pele flácida, com irregularidades e fazer apenas um preenchimento. Então, a minha felicidade é poder ver a transformação que eu consigo fazer através do trabalho que eu amo e fazer também com que as pessoas tenham uma conscientização de que você precisa tratar do tecido. Não adianta você só deixar o tempo, o meio ambiente, a própria cronologia do tempo, fazer essas mudanças sem você, cada dia, praticar um home care e de vez em quando fazer um tratamento que realmente seja um tratamento que mude para melhor com conscientização. E a gente também fala do sol, manchas, né? Exato, não, tudo isso, o microagulhamento, ele aborda todas essas questões. Eu vi uma moça que ela fez clareamento do rosto muito manchado e ficou muito clarinho. Com o microagulhamento você pode, isso é fantástico, você consegue fazer o microagulhamento durante o ano inteiro, inclusive no nosso país tropical, porque você não precisa usar ácidos para você poder obter um bom resultado ali. É, porque o ácido você tem que evitar o sol, né? É, isso já virou uma bíblia, né? Essa coisa do no verão, ah, não posso mais tratar porque não pode usar ácido. Então, ninguém trata o ano inteiro, quer dizer, na Itália faz 40 graus, Portugal também, todo mundo trata a pele o ano inteiro, só aqui que não. Então, hoje nós temos a felicidade de ter esse tratamento que é globalizado, assim. Gisele Binsham fez, Luciana Gimenez fez, e nós fazemos a felicidade de todas as pessoas, podendo restituir a saúde da pele e tirar, retirar as irregularidades com segurança. E é muito importante isso, você faz um tratamento com segurança, claro. E não é tão invasivo também, né? Ele acaba sendo um pouco invasivo, sim, porque você usa agulhas cirúrgicas para poder fazer isso, mas existe uma regulagem, é muito importante que você saiba escolher qual profissional que vai fazer esse tratamento, porque, obviamente, você sempre escolhe o seu melhor carro, a melhor marca, a roupa ou a bolsa que você quer, e o tratamento também, né? O tratamento facial, principalmente. Tem que ser melhor. Mas o importante é que ele trata todas as irregularidades em uma sessão. E a minha forma é diferenciada por isso, porque eu dou um resultado em uma sessão. Já veio o retorno. É claro que muitas pessoas fazem diferente, fazem 3, 4 sessões, mas o meu protocolo que eu criei, eu dou um resultado em uma sessão que é fantástico. A gente já fica animada, né? Muito bom. Dói? É, porque as pessoas hoje em dia... Dói? Eu estou perguntando. Sempre tem um desconforto. Desenvolvistésico. É, sente alguma coisa, né? Mas o que é esse desconforto? Quando você tem um rosto cheio de cicatrizes de acne, que você nunca conseguiu retirar, e que todos os dias você olha para o espelho e você diz assim, mas eu não estou feliz com isso. Aí você compra uma roupa de grife, uma bolsa maravilhosa, mas a pele está a mesma coisa. Então, o importante é a felicidade que a pessoa consegue, a autoestima dela. Às vezes a gente pergunta da dor só para se preparar psicologicamente, né? Porque pela beleza... A gente passa o anestésico, a gente está aguentando... E nós mulheres no fóssimo, que era um pouquinho de dor, né? Mas com o anestésico é bem insuportável. E você tem apenas três a quatro dias ali. Dois dias você vai se achar muito fiel. Você vai até dizer assim, ah, céu, marco, muito fiel. Mas no terceiro dia você começa a abrir um sorriso, a pele fica tão linda. E em quatro dias você já mudou, quer dizer, hoje em dia ninguém tem tempo, né? De voltar uma semana, outra, outra. Você resolveu, viajou, foi a negócios, foi a trabalho, foi a viagens de passeio e você está linda já. Perfeito. Resolvido. Eu quero perguntar para as meninas, vocês já fizeram algum tratamento no rosto ou no corpo? Olha, no rosto, muito básico. Só limpeza e o peeling químico, foi o que elas falaram, o ácido que todo mundo faz sempre, na época que não é verão. Isso eu fazia com bastante frequência, tem mais de um ano que eu não faço. Tenho até que fazer de novo. Estético corporal, eu já tentei, eu abandonei o tratamento da carboxterapia. Por quê? Eu paguei e abandonei, estava doendo demais, menina, fiquei toda roxa. Fiquei muito roxa, o corpo todo roxo. Porque as agulhas, elas acabam que fazem aquela manchinha, aqueles hematomas, né? Que misturam um pouquinho com o sangue, fica roxinho, você não pode pegar sol. Então, assim, para mim era sempre uma sessão de tortura. 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 Só que eu me arrependi, eu queria muito ter continuado, porque assim, fez efeito, na verdade. Aquilo ali, depois de alguns dias... Só que traumatizou. Depois de alguns dias, o rostinho, ele começava a sair, já diminuía. E eu percebi que estava fazendo diferença, só que aí eu abandonei. Eu estou doida para fazer de novo. A coragem que faltou, né? Cátia, maravilhoso. Você fez algum tratamento de óculos? Não, nunca fiz nada, não. Vou pegar todas as dicas aqui. A única coisa que eu faço é passar protetor solar no rosto desde os 20 anos. Só isso que eu faço. Por isso, a gente inclui no tratamento estético também a questão dermatológica do butox, preenchimento, né? Que aqui a gente não trouxe uma profissional na área. Mas existe também essa questão das cirurgias plásticas, né? Que tudo tem a ver com estética, né? Com essa mudança que gera autoestima, mas que são mais invasivos, né? E hoje a gente tem a ênfase nessa questão mais superficial, né? De massagens, drenagens e tudo mais. Existe diferença, que você falou, né? Em cada tratamento, dependendo da pessoa, da necessidade da pessoa, é que você vai indicar. É, ao longo, normalmente, quando o paciente vai até a clínica e tem a sua queixa, ou seja, uma gordura localizada, uma flacidez. Ela já sabe o que ela quer ou ela vai descobrir? Olha, hoje com a internet é um pouco complicado. Já vem com um bug, né? Porque ela já vem assim, eu quero fazer o que a fulana fez. Eu tenho uma amiga que fez. E às vezes não é indicação pra ela, né? Às vezes a gordura a gente avalia, se é compactada, se não é. É, então assim, tem particularidades e a gente tem que fazer avaliação. Agora, ao longo do tratamento, é óbvio, quando você tem uma gama de opções dentro da clínica, você, o certo seria você ir mudando. É igual a academia, quando você vai e começa a fazer uma série, ela começa a não te dar mais um efeito que você, né? Chegou um ponto que não... E você troca o peso, troca a série. Então, na estética também, até pra ter outros resultados, você pode ir, como tem... Vai complementando. É, tá bem diversificado a parte tecnológica. Então, você pode estar utilizando outras máquinas, outros processos. Monta um programa específico pra paciente. O que você faz? Tem alguma contraindicação? Tem, sempre pra algum aparelho ou outro tem contraindicações, sim. Pessoas que tem marca passo... Tem pessoas que tem dificuldade de, por exemplo, cicatrização, né? Sim, aí pra alguns equipamentos, como um microagulhamento, talvez. Quem tem problema com quelóide... Isso tudo a gente tem uma ficha de anamnese nas clínicas, onde ali relata todos, assim, o que mais pode ter problemas e aí a gente vai tentando colocar em um aparelho que não vá causar nenhum dano, mas... Grávidas nunca, amamentando também... Então, tem algumas... Pessoas que estão fazendo tratamento, por exemplo, de câncer, né? Que são alta química... Não é indicado, não é indicado. Também não é indicado. Então, na consultoria, né? Existe uma consultoria dentro da clínica que lá tem uma pessoa especializada, essa consultora, que ali ela vai conversar primeiro, né? Vai fazer essa anamnese e ali é feito uma... Toda uma revisão da pessoa, né? Ver tudo direitinho e ali a consultora, ela tá indicando, né? Ela vai verificar o que realmente precisa e ali vai tá indicando. Tem pessoas que já chegam já querendo isso, né? Só que aí a consultora pode ser que veja mais algumas coisas, né? Que esteja precisando e ali ela já sai, já direto pra cabine... Direcionada, né? Já direcionada praquilo que seria o melhor tratamento pra ela. Então, fica mais fácil, né? Quando tem uma consultora já própria, né? Já com especialidade pra estar te falando o que que é, o que que não é, pra celulite. Tem pessoas que tem muita retenção de líquido e aí precisa primeiro fazer uma drenagem pra depois começar um tratamento ou durante o tratamento mesmo. Às vezes nem é tanto estético, né? É mais relaxante também. Tem muitas pessoas que procuram pra isso. Pra relaxar, quer melhorar um pouco, né? É a questão assim, hoje a gente tem muita rede social, se fala muito pelo WhatsApp, mas falta um pouco de tato. É, carinho. Então, eu vejo que tem muita gente que busca, às vezes, uma massagem, uma drenagem, porque no fundo você tá recebendo... Dá até cobrir o coração ali, né? Ah, abre. Abre. Coloca em dia, que é um pouquinho de psicóloga. Ela quer o esteticista ali próxima pra dar um afago, né? Pra dar um, pelo menos um... Ou pelo menos ouvir, né? Pelo menos ouvir, isso aí. Pra algum tipo de tratamento, existe o cuidado antes ou depois? Como é que funciona? Tem os pós-operatórios, né? Então, assim, geralmente, quando você vai fazer uma cirurgia plástica, né? Não todos os médicos não indicam o pós-cirúrgico. E é muito importante, né? Porque ajuda a drenagem, justamente. A drenagem linfática pós-cirúrgica, antes da cirurgia. Porque dá uma melhor cicatrização depois, essa parte circulatória melhora muito, até mesmo no próprio momento da cirurgia, né? Só que, infelizmente, não é falado muito sobre isso, sobre esses tratamentos, antes da própria cirurgia plástica, né? Então, a drenagem linfática é excelente também pra essa parte antes da cirurgia. Pré e pós. Pré e depois, né? A drenagem. Os médicos que, assim, cirurgião plástico, que nem eu tenho lá na minha clínica, que já tem uma parceria com clínica ou tem profissionais, eles já tem essa noção e sabem que é importante. Fazer até parceria, né? Fazeria isso. E aí, eles sabem da importância do pré, tanto quanto do pós. E para o seu, da microagulhamento, precisa ter cuidados antes e depois? Normalmente, é aconselhável que a pessoa sempre tenha um ritual diário de cuidado. Quando não, não tem problema neste caso específico, porque o microagulhamento, ele vai retirar aquele tecido, né, de células mortas da capa córnea. Então, ela não vai ter uma necessidade específica. Mas depois do tratamento? Ah, depois sim. Depois, ela vai receber uma pele nova, essa pele tem que ser nutrida e no meu protocolo, eu peço que ela retorne, faça um retorno uma semana depois, porque aí eu faço um touchê e uma nutrição intensiva. E eu uso, neste caso, um derma roller. Porque o microagulhamento, existem vários tipos, eu faço vários deles. O meu principal é com o dermapen, que é um molho de agulhas cirúrgica. Depois, eu faço a nutrição bem suave, 0,5, usando ativos drug delivery, que a gente chama, que são ativos, que nós sabemos como capacitar o tecido de acordo com a necessidade dele. Não existe uma receita de bolo, é o que eu costumo dizer. Cada tecido tem a sua própria necessidade. Aquele que tem melasma, aquele que tem muita flacidez, aquele que tem envelhecimento precoce, solar, etc. As peles também, a negra e as pessoas mais claras também, são diferentes? Claro, são muito diferentes. E eu gosto muito também de fazer essas peles mais étnicas, justamente porque eu sinto que no país não tem muito direcionamento para isso. e eu tenho essa visão de que é preciso conscientizar a todas as pessoas, porque o dano solar, ele é igual para todas as peles, não tem diferença. Umas aparecem rápido, quer dizer, outras... É, é... Branquinha aparece bem rapidinho, né? A gente fica... Mas os raios solares, o VB, o VA, 1, 2, 3, eles agridem a todas elas, da mesma maneira. E depois do microagulhamento, precisa ter cuidado para pegar sol, como é que é? O sol, a gente faz assim. A gente vai na séfora e compra todos aqueles potinhos que estão todos coloridos com cor do sol e você escolhe. Hoje eu quero estar muito bronzeada, amanhã mais um pouquinho, outro dia malva. Aí você compra o sol no potinho, você não vai mais ao sol. A melhor coisa que você faz é chapéu com proteção desse UVB. A pele mais jovial, né? 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 O envelhecimento precoce, você vai prevenir dessa maneira, né? A agressão do sol, do meio ambiente, né? A poluição, tudo isso. Toda a poluição, meio ambiente. A pele fica mais envelhecida. Exato. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar com mais espaço feminino e bate papo aqui. Então, não sai daí. Agora a gente vai colocar um pouquinho na prática, que a gente conversou ali na sala, falando sobre estética. E a Rose vai fazer aqui, é com a Jennifer, né? É a nossa cobaia hoje, mas ela falou que gosta muito, então é uma cobaia boa, né? Beneficiada aqui. E ela vai fazer uma drenagem, né, Rose? Fala um pouquinho de por que esse tratamento é procurado, é recomendado a quem? Então, a drenagem linfática manual, ela é um tratamento que nunca sai de moda, né? Porque, na verdade, ela mexe muito com a saúde, não só com a parte estética, mas também com a saúde. E, geralmente, a drenagem linfática, os médicos indicam muito, tá? Tanto nesse pós-cirúrgico, quando as pessoas fazem algum tipo de cirurgia plástica. Prótese. Prótese, abdominoplastia. Lipo. A lipospiração. Então, assim, não tem como não fazer a drenagem linfática. Totalmente recomendado. Muito. Não tem como não fazer, tá? O que acontece no corpo, ele retém líquido, né, por causa que tá tudo inflamado. Os edempas, né? E essa drenagem, ela vai eliminando esse líquido. Eliminando. Isso aí. Então, tem o pós-cirúrgico, que não tem como não fazer. Quem faz a cirurgia já tem, né, essa indicação. E tem também a drenagem linfática normal. Tem muitas pessoas que, às vezes, confundem um pouco com o tipo de massagem, né? O pessoal, ah, quero fazer uma drenagem. E acha que aí, quando a gente começa bem lentozinho e fala, ah, mas isso que é drenagem? É, isso que é drenagem, né? Então, a drenagem linfática, o que ela vai fazer? Ela vai eliminar toxinas, né? É o movimento pro lugar adequado, né? Adequado. Eu vou fazer uma demonstração. Onde vai ser eliminado. E o que que acontece? Ele vai fazer isso. Ele vai eliminar. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas reduz medida. É, reduz. Porque, na verdade, ele não elimina gordura. Elimina a redução de líquido, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Que a gente começa assim, tá? A gente primeiro precisa abrir os gânglios. Então, existem três lifonodos principais, tá? Esse aqui do pescoço. Então, isso aqui vai trazer o quê? Também um relaxamento. Tá? Então... A gente vai dormir aqui. Vai dormir. Então, a gente precisa fazer... Só não tome por causa do frio. Esse movimentozinho aqui, Luana, só esse movimento aqui, tá? Dessa desobstrução dos gânglios, só isso aqui já está começando a estimular o sistema linfático do corpo inteiro, tá? Então, uma boa drenagem, ela precisa começar estimulando essa parte dos gânglios, tá? Uma drenagem mesmo pode demorar menos de uma hora. Só que, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que o cliente precisa. Porque não teria como a gente fazer uma drenagem toda. Teria, uma hora e meia, tá? Então, a gente tem que focar. Mas, geralmente, é feito com foco em alguma região. Em alguma região. Se for facial, a gente vai focar essa parte aqui. Mas, sendo que sempre a gente precisa estar estimulando esses gânglios. Tem essa outra parte aqui, que é a parte axilar. Então, a gente vai estar fazendo esse movimento, bem devagarinho. Esses gânglios que você fala, é onde geralmente fica aquelas ínguas, né? As ínguas, isso aí. São os liconodos, isso aí. Então, a gente vai precisar de estar abrindo. Na verdade, a gente precisa, é. A gente precisa estar se estimulando bem. Porque não adianta só fazer uma compressão rápida. Porque não vai conseguir estimular esse sistema linfático. Tá? Então, a gente precisa... Então, o que acontece? É... A drenagem linfática, ela vai fazer todo esse trabalho. Pessoas que incham, muitas vezes as pessoas que começam a fazer um tratamento estético, não tem, às vezes, um resultado muito eficiente. Por quê? Porque, na verdade, o organismo está com muita toxina. Então, acaba que não consegue eliminar esses líquidos por conta disso. Por conta que está muito... É... Muitas toxinas, né? Essa outra parte aqui. Então, tem... Vamos, por exemplo, grávidas. Né? E incham muito. Né? Por quê? Porque tem um sobrepeso. Então, acaba a circulação comprometendo a circulação. No caso, pra gestante, é indicado? É indicado. Após o terceiro mês. Tá? Nos primeiros meses não tem indicação, porque ainda está naquele período, né? Delicado. Delicado. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Os principais... São vários glifonodos, né? Que a gente tem. Mas os principais são esses, tá? Então, a gente vai fazer essa abertura dos gânglios. Bem suave, bem suave. Com o tempo, né? Mais constante. Constante. Estimulando. Existe um também aqui, só que não é tão necessário. E aí, a gente vai começar daqui, dessa região. Porque, geralmente, vamos supor, as pessoas têm muita queixa de retenção de líquidos. Mas acaba inchando muito os pés, as pernas. Então, a gente começa a fazer esse movimento. Aí, as pessoas falam assim, nossa, mas é tão superficial. Né? Só que, o que que acontece? Esse sistema linfático, ele fica muito na epiderme. Na camadinha da pele. Então, não tem necessidade de fazer uma pressão muito grande. É só uma pressãozinha que a gente vai fazendo. Pode ser com as duas mãos. E vai jogando pra esses gânglios. Porque esses gânglios aqui, como se fosse uma esponjinha. É ele que vai jogar pro sistema linfático. Tá? E vai ser eliminado, né? Vai ser eliminado na corrente sanguínea também. Então, é só esse movimentozinho aqui, tá? E vai bombeando. Então, a gente tem que começar sempre uma boa drenagem. Começa sempre dessa região pra aqui. Pra essa parte. Daqui pra aqui. Aqui onde tá o inchaço. De onde está o inchaço para... Isso. E depois vai descendo. Depois vai descendo. Não é descendo e subindo. É daqui. Aí a gente vai fazendo isso, ó. Bem superficial. Realmente. A ideia que a gente tem de drenagem é que é uma coisa mais forte, né? Mais intensa. Isso. E não é. Porque é bem superficial, né? Essa parte linfática dos... E a gente vai jogando. E tem pessoas que tem uma alívia, sim. No pós-cirúrgico. É uma coisa interessante. Como que as pessoas, depois... A gente começa a pegar daqui. Aquela retenção aqui nas pernas. A retenção. Só que eu venho trazendo pra cá. Tá? Atrás do joelho. E se puxar pra baixo, vai ficar mais aqui. Mais aí. Aí que incha, né? Isso. Tem que trazer. Porque aqui é o canal. Então, a gente tem que trazer daqui pra essa região aqui. Tá? E tem pessoas que... Ah, mas eu queria uma massagem mais vibrante. Então, não é drenagem linfática. É uma massagem turbinada. Uma massagem modeladora. Uhum. Interessante ressaltar isso, né? Isso. Mas só que o efeito, ele é real. O efeito é real. A drenagem, apesar de não parecer. Porque o líquido todo, a toxina toda, esse inchaço, que é o edema. Ele vai sendo... Retirado. Tá? E depois os pés. Ingrávida, assim, pós-cirúrgica, é maravilhoso. É um alívio muito grande que... Tem cliente que não fica sem drenagem linfática. Sabe? Tem um tratamento assim, faz outros tratamentos estéticos pra gordura localizada mesmo. Mas a drenagem linfática não fica sem. Porque é assim... E é recomendado fazer de quanto, quanto tempo? Qual é a frequência? Pode ser duas vezes na semana, três, três, duas a três vezes na semana. É bem eficaz, tá? E a Rose, ela é aqui da estética de... É, Labelle. Labelle fica onde? Na barra do Tijuca. Na barra. Então, pronto. Você que é do Rio, quer fazer uma drenagem com a Rose. Com a Rose. Fala lá. Cadê a Rose? Marca o horário. Tem isso, agenda. Marca o horário, agenda e faz. Então, é praticamente isso, né? É uma drenagem que vai trazendo... No rosto, como é que é essa drenagem? No rosto, a gente vai abrir essa partezinha também. A pessoa procura, geralmente, por quê? Tá inchado também? Pós-cirúrgico também tem muito, tá? Pra um relaxamento também. Às vezes eu... Tem pessoas que começam a fazer uma drenagem, uma massagem relaxante. E daqui a pouco, a gente começa a fazer uma drenagem. É muito indicado em pós-cirúrgico, tá? De face, né? Lift, né? Lift. Tudo isso é indicado, tá? E aí vai jogando também. Pronto, perfeito. E aí? Ó, ela tá feliz da vida. Isso aqui traz um relaxamento muito grande, aumenta a imunidade. Gente, tá feliz da vida? Muito feliz da vida. Aumenta a imunidade? Isso. Tem pessoas que têm muito problema de doenças e acaba aumentando, porque mexe com tudo isso, né? Então vai melhorando o teu bem-estar, esse relaxamento, essas toxinas, e melhora. Perfeito. Então pronto, tá aí. Você que tinha curiosidade, né? Sobre esse tratamento, agora procure a Rose e também faça o seu. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminha. Hoje falando de tratamentos estéticos, mas também estética também é roupa, né? É como nós estamos, não é sentido? E eu tô me sentindo muito bem com esse conjunto nude com azul, achei tão diferente. E é um conjunto, tá? Não é um vestido, é uma saia com uma blusa por cima. Eu achei lindo, azul com renda, super feminino. E é da Teodoro Verde. Um beijo pra Lu, obrigada. Entra lá no Instagram deles e vê todos os modelos, uma variedade incrível, roupas lindas e o melhor. Dá pra fazer sob medida, tá? Você também pode ir lá no endereço dela e visitar o ateliê pra conhecer todas as peças. E também quero agradecer aqui, ó. Tô usando um anel lindo. Olha esse anel, essa pedra. Combinando com a roupa que elas trabalham assim, viu? Juntas. E é lá da Fairuz. Você viu aí a pulseira. E olha o brinco aqui, ó. Todo charme também desenhado. São semi-joias que deixam você ainda mais bonita, né? E ainda mais feliz. Que mulher não gosta de se sentir bem, né? Não basta só cuidar da pele, a gente também põe outras coisas, né? E a gente coloca estampa pro verão, combina no inverno, né? Verdade. Mulher é bem versátil, pode brincar bastante. Acho que isso que é gostoso de ser mulher, né? A gente tem que deixar ser mulher. Muitas mulheres falam assim, Ah, eu não gosto de usar saia. Mas eu gosto de usar saia tão feminino. Eu experimento, de repente, usar uma saia. E a gente tem tantas opções. As ocasiões, vários tamanhos de saia, rodada, e vazia. Lápis, que é mais justinho. Não ser mulher é ótimo, né? A gente brinca. Eu tenho um menininho e uma menininha. Sinceramente, comprar roupa pra ele não tem tanta graça. Agora, os de menina, você fica com uma variedade incrível, né? Nós somos nós, mulheres. Finalizando, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, de dizer? Novidades que estão aí no mercado? O que tem pra 2018? Tem muitas novidades, sim. É o que ela falou. Tem a criofrequência, tem a criolipólise. Existe um tratamento com choque? Tem. Tem as ondas de choque. Tem esse tratamento. Eu quase não ouço falar. Você não faz? Não, eu não faço. Não tem essa procura. Mas existe. Mas lá na clínica não há essa procura. Então, porque no fundo, algumas máquinas, as que são tops, a gente costuma fazer locação delas quando há procura. Mas tem a laser, né? Tem. Tem laser. Laser pra depilação, pra face. O laser, ele... Até que lá na clínica, mesmo no verão, é muito procurado. E os sinais, né, também, são retirados... É. Já mais procurado pra mim é mais pra pelo. Retirada de pelo mesmo. Aí o laser é muito procurado. E essa questão do laser, ele elimina ou ele retarda o crescimento? Não. Existem algumas tecnologias que retardam o crescimento, porque não conseguem destruir a matriz do pelo. Já tecnologias que estão mais... Existe? Ela destrói a célula do pelo, sim. Se você quiser ver, o meu tem 10 anos, que eu nunca fiz nada. Fiz essa do laser? Sim, no laser. Então, são 10 anos que eu nunca mais passei uma gilete e nem fiz um retoque. Pra conseguir esse resultado, quantas sessões? Eu fiz 6 sessões com laser de diodo, que é a máquina Light Sheer, é o que eu uso lá na clínica. Legal. Então, assim, o resultado é muito bom. Pode você ter um retorno de pelo? Sim, porque o seu corpo pode produzir o pelo. Mas não naquele folículo que foi eliminado. Entendi. Normalmente, pra mulheres, quando há esse retorno de algum pelo, é por algum problema hormonal. O homem, não. Ele já, normalmente, ele já tem a testosterona alta e ele vai ter essa produção sempre. Entendeu? Mas não que seja o pelo que a gente eliminou. E sim, é um outro que foi produzido. Mas há diferença de tecnologia. Tem máquinas que não têm esse poder. Pra te encontrar onde, que eu falei da Rose? O meu, a clínica Beauty Light, ela fica no Meier, aqui também no Rio de Janeiro. E aí, já deixei os contatos aí. A Juliana já veio aqui outras vezes, já mostrou pra gente, né? É bem interessante, então, bacana. Conhecer, tem site? Ou, de repente, liga, né? Tem, tem site. Beauty Light, que é beautylight.com.br. Tem Instagram, que é clínica, underline Beauty Light. Dá pra ver antes e depois? Não, não posto antes e depois. Não, porque assim... É o que a gente mais quer ver, né? É, não, eu tenho isso na clínica, mas postar em rede social eu acho muito complicado. Porque é minha cliente, né? Mas lá na clínica vai lá, né? E Labelle também? Também, tem Instagram, tem site. É só entrar, Labelle, colocar lá que já aparece muito bom. Perfeito. E quais são as novidades? Tem alguma novidade pra ir? Então, tem um tratamento muito bom, né? Que é o Greno Detox, que também trabalha a drenagem linfática. Olha, a gente já falou de detox hoje o dia inteiro. É, e esse detox é maravilhoso. Então, assim, é uma coisa muito bacana, é um efeito muito rápido também, porque trabalha também essa parte de massagem modeladora junto com a drenagem linfática. Então, faz um tratamento, uma terapia combinada. Então, experimenta, gente. Muito bom. E Selma, fala pra mim, como é que é? É muito importante que a pessoa que vai fazer o microagulhamento, ela conduza, a partir da orientação dada desse trabalho, que ela conduza uma nova proposta de realmente manter o resultado. Então, aí no home care ela vai ter que usar sempre, sim, os produtos recomendados. Geralmente, o melhor casamento é a vitamina C. Lá na clínica, vocês também têm produtos pra pessoa adquirir ou só recomendam? Não, não. Eu recomendo de laboratórios de primeira linha, sempre, de acordo com a necessidade de cada pele. Mas a vitamina C é o casamento perfeito e algumas vezes ela volta pra fazer a manutenção, com sempre a nutrição e também a radiofrequência, que é um casamento perfeito. Existem máscaras de vitamina C, né? Tem, tem vários produtos também. Antes a vitamina C era usada mais à noite, não podia pegar sol, e hoje eu tenho visto produtos que pode usar até durante o dia. É uma variação muito extensa, porque ela firma, né? Ela ajuda a desenvolver os fibroblastos, manter aquele realinhamento, aquela volumização que a gente conseguiu com o microagulhamento. Então entra lá também no Instagram. Beleza Serena, se esquecerem meu nome, que é Selma Bartos, entra no Beleza Serena. Então pronto, quero agradecer pra vocês. E no Espaço Namelo também nós temos a parceria. Estamos nos dois, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, meninas, por virem aqui falar. A gente fica aqui aprendendo, né? E vamos aí, descobrindo um por um, né? Vendo qual que se encaixa melhor. E é bacana isso, você fazer esse bate-papo com a clínica e encontrar o que vai ser mais eficiente e o melhor resultado pra você. Quero agradecer também as meninas que vieram aqui, a Dayane e a Kátia cantar. Sempre que agradeço. Vamos finalizar o programa com música boa. Fica aqui na Boas Novas, continua aqui com a gente, tá? Sempre também no Espaço Feminino, entra nas nossas redes sociais. E uma tarde, fim de tarde, né? Abençoado pra você. Até o próximo programa. Vamos cantar aqui com a Dayane Alves a música? Acho que a tua é a força. Tá, tu és a força. Toda a gente por aqui O tempo passa sem sentir Mas tu permaneces Em mim Tanta gente por aqui O tempo passa sem sentir Mas tu permaneces Em mim Tua presença me completa Estar contigo é o meu prazer Tua força A grandeza em ti Eu não posso viver Longe da tua presença Tua força Tua força A grandeza em ti Eu não posso viver Longe da tua presença Senhor 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 Tanta gente por aqui Tanta gente por aqui Tão prazer Tua prazer Tua força A grandeza em ti Tua força Tua força Agrandeça em Ti Eu não posso viver Longe da presença, Senhor Longe de Ti, eu me estudo sozinho Perdido, Senhor Perto de Ti, eu estou bem guardado, seguro Senhor Tua força, agrandeça em Ti Eu não posso viver Longe da Tua presença Tua força, agrandeça em Ti Eu não posso viver